Um reencontro emocionado com a família. Depois de 24 horas desaparecido, o motorista de aplicativo, o Anderson Cavalcante, de 28 anos, chegou na delegacia em Goiânia ainda muito abalado com o sequestro. Com vocês eu estou bem. Durante uma viagem particular de Goiânia a Anápolis, o Anderson disse que foi rendido pelos passageiros e obrigado a fazer saques em agências bancárias. Depois disso, os homens deixaram o motorista em uma estrada de terra em Anápolis. Ele andou por vários quilômetros até encontrar um telefone e conseguir ligar para a família. Quando foi umas três e pouco da tarde, mais ou menos, eu estava lá reunido com a família, daquela coisa, e aí um telefone fixo me ligou, cobrar. Aí eu fui, esperei e tal, atendi, aí ele falou nervoso, ele falou, Adriana, onde você está, Adriana? Eu, aquela coisa, conversando com ele, falei, onde você está? Adriana, me roubaram, Adriana e tal, levaram o carro, falei, olha, não quero saber do carro, quero saber onde você está. Aí ele falou para mim onde estava, que estava em Anápolis e tal, perto de onde distribui a farmacêutica lá, perto de um posto. E nessa ligação, você percebeu que ele estava bem nervoso? Estava, estava, ele chorou comigo, eu chorei, ainda bem, eu dei graças a Deus dele estar vivo. Ele estar vivo, estava ótimo, está ótimo, não brincadeira não. Qual foi aquela sua sensação quando você ouviu a voz dele? Deu um alívio, agradeci demais a Deus, agradeci demais a Deus dele estar vivo. O pai de Anderson também foi até Anápolis e ficou muito emocionado ao encontrar o filho. Uma coisa maravilhosa. Eu, esposo, desejo para todo pai que acontecesse, que não queira que aconteça com nenhum pai, com nenhuma mãe, mas se acontecer, que muita gente ajuda como vocês ajudaram. O carro do motorista foi encontrado no meio do mato, em Gameleira de Goiás. A principal linha de investigação da Polícia Civil é roubo mediante sequestro. O Anderson vai prestar depoimento nesta quarta-feira. Nós temos essas informações ainda, mas tem muita coisa que só com a oitiva real da vítima, com detalhes, que a gente vai poder identificar. Como foi a dinâmica, o SACS, em que região, se foi Goiânia, se foi Anápolis, como que isso realmente aconteceu. tchau. Tchau.